Cristian Style Da Lama Ye 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 E a Sopra Vici E a Sopra Vici E a Sopra Vici E a Sopra Vici Lama, Lama, Lama Oh, 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 oh Ai A cara meu, Cristian, minha Cavira, Pama, Tarumumino A RUM A RUM A RUM I Еще Que a RUM A RUM A RUM A RUM политisha A RUM Aqui eu cresci a mim Tomei que irá meu povado Lá, 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 lá Oh, cacínina, aj, me da Lá, 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 lá Tocínina,ushi 잡ila po Barná Oh, cacínina,ushi,เข,�던 tom inny Kacínina,aya Znači, baro se nami samo Daro krestniko Tekrali sacrificio e domačica Obrigado, meu irmão, obrigado. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não